Porque o amor é como fogo Se rompe a chama Não há mais remédio Não há mais remédio Foi por amor E ela, iô, 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 iô Se amasiou com a tal solidão do lugar Foi por amor E ela, iô, 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 iô Só pegou nas noites de sonho ao gozar Foi por amor Foi por amor Que ela, iô, 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 iô Só ficou só Ela, iô, 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 iô Foi por amor Foi por amor Foi por amor Noiva que o amor Pude ocorregar Foi no altar E ela, iô, 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 iô Foi no altar Era um lugar Era um lugar Era, iô, 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 iô Bela iô, 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 esquecer Quem há de esquecer o sol dessa tarde Hum, 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 só a gritar Hum, 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 hum Hum, hum, hum